Música Shalom Obraha telespectadores de Idabrut Brasil Estamos de volta esta semana com a Perashah Pinchas Esta Perashah é uma Perashah muito importante para o povo de Israel Falamos na semana anterior que Bilam intentou perjudicar Amel de Soar o povo de Israel No final não consegue Bilam e ele diz em vez de Amel de Soar Ele abençoa o povo de Israel dizendo Que lindas são tuas tendas, que lindas são tuas moradas O povo de Israel e diz Rashi Que se inspirou Bilam Ele viu a família do povo de Israel Ele viu a força que tem o povo de Israel Na qual cada tenda e tenda Estava totalmente resguardada do olho humano Quer dizer que as pessoas não podiam se ver De tenda a tenda, de casa em casa E aí enalteceu o povo de Israel Mas nossos sábios falaram que também ele viu A coragem que tem o povo de Israel Para ultrapassar as diferenças do dia a dia Abençoa a família Que linda que é a família de Israel Nós, o povo de Israel Tem o abolengo Tem seus avós, seus patriarcas e matriarcas E a Torá ressalta muito Porque todo o primeiro livro O Bereshit fala da família De Abraham, de Isaac, de Yaacov E assim pela frente Que linda a família Que linda é onde vocês rezam Que linda é onde vocês moram Como o povo de Israel tem valores Hoje que o mundo perde sua privacidade Hoje que o mundo perde seus valores O inimigo do povo de Israel Lança e diz Olha, que lindo É o povo de Israel em sua família Que beleza Que riqueza Que herança Morashan Que ilad Yaacov Que herança que tem o povo de Israel Que tem uma família tão especial Que tem avós Que tem alicerce Que tem raízes Tudo isso Olhou Bil'am E Hashem lhe trocou as palavras E essas palavras Em vez de ser Palavras que perjudicam Foram palavras de alento Para poder Mas Nós Aprendimos de Bil'am Que o importante é essa família Mas Bil'am guardou De alguma maneira O segredo e o rancor No seu coração Até que a Torá diz Bayeshe Israel Bashitim Ele sabia Que não poderia Perjudicar ao povo de Israel Solamente Solamente De alguma maneira Que o povo de Israel Perca sua paciência Perca sua família E cometa Eros Como diz A Torá Bashitim Entrou dentro De eles Um espírito Contrário ao bem E se encontraram Com as Midianitas Estas Midianitas Não pensem Que o povo de Israel Foi diretamente Para elas Como Aqueles que estavam Em aquela geração Se iam assimilar Com as Midianitas Não ia acontecer Mas eles cairam Em algumas armadilhas Que a Torá Trazem Até Que aparece Pinhas Pinhas Benelazar Benaharon Com este homem Que fez a paz Que trouxe Paz Que trouxe Esperança Novamente Para o povo de Israel Através De um ato Corajoso Que ele falou Isto não pode acontecer Dentro do nosso povo Nós temos que parar E a Torá Diz Bate Atzara Matifá E eu quero Trazer Para vocês Uma informação Muito bonita Para preservar A família Do povo de Israel Se a gente consegue Dar continuidade Ao trabalho De nossos antepassados 3.300 anos Que recebemos A Torá 2.000 anos De galú De diáspora E nossos antepassados Passaram dificultados Como Shoah Como Progrom Como Inquisições E como outras Situações Que tivemos E eles nunca Abandonaram Abandonaram E nunca Deixaram Apagar a Jama Judaica Dentro Do povo De Israel Tem atos Que são Atos De paz Pinhas Ele fez Um ato De muito Amor De muita Paz De muita Entrega Ele deu Sua vida Para o povo De Israel Porque se não Fosse ele Quem sabe A história Poderia ser Muito diferente Mas nós Queremos Ponto Ponto Para todos Que estão Escutando Esta aula Este resumo Desta Perashah Pela Grandeza Da família Quanto vale Um pai Quanto vale Uma mãe Quanto vale Um filho Uma vez Perguntaram Quem é judeu? Lhe perguntaram A meu rabino Um dos meus Rabinos Perguntaram A ele Me diz Rab Quem é o judeu? Quem se considera Judeu? E Rab Respondeu Judeu É aquele Que consegue Trazer Outro Filho Da mesma Identidade Que ele Se ele Dá continuidade A seu caminho Ele passou A torcha Da vitória Da esperança Vezrat Hashem Que nós Possamos De alguma maneira Nos espelhar Em o Shalom Verdadeiro Em a paz Quando a gente Diz Esse homem É um homem De paz O que é esse homem De paz? Ele está de paz Com seu Criador Está de paz Com sua família Está fazendo O bem E Hashem Abençoou Apenhas Menatati Edveriti Shalom Você vai Viver Eternamente E Deus Talmud Que Pinchaz É Eliáu Eliáu Anabí Eliáu Atishvi Eliáu Agiladi Eliáu Pinchaz Eliáu No experimentou A morte Subiu Al Shamaim Andando Sin necessidade Que tiren A alma dele Vezrat Hashem Sejuto Ele E que se vai Encargar A anunciar La época Mesiânica Para o povo De Israel Que seja En nossa brevedade Viverá De amén Amén Música Legenda Adriana Zanotto